Música É importante que toda a população comece a reivindicar, né? Porque afinal de contas, sem água, que é o nosso bem mais precioso, né? Como é que a gente faz para dar continuidade à vida? A gente vai ficar pagando agora por água mineral todo santo dia? Comprar galão de 20 litros com os preços superfaturados para tomar banho? Vamos relembrar uma coisa importante. A Sanasa, durante o governo Hélio, era exatamente o foco da corrupção. Atualmente, a Sanasa é uma empresa. Ela entende a água como um bem a ser vendido e não um bem comum de direito da sociedade, certo? Então, no decorrer, por exemplo, dos últimos oito anos que eu estou no Condema, o que nós vemos por parte da Sanasa é que sempre não existe problema, que tudo pode ser aprovado, que não há limitação de consumo, etc., até nós chegarmos à situação atual. Nós temos muita água no Brasil. Não é um problema de água. É falta de investimento. O problema é que não houve investimento por essa lógica, a lógica do lucro, a lógica de transferir para a iniciativa privada. Nós vamos reverter essa lógica perversa. Caso contrário, nós vamos passar por situações muito difíceis. Eu trabalho numa empresa química com mais de dois mil funcionários e muitos colegas meus de trabalho estão reclamando de racionamento de água. Tem colegas que levantam de manhã para trabalhar, já não tem água na torneira. Elas retornam por volta de três, quatro horas da tarde, não tem água na torneira. O pessoal está ficando maluco, sem poder fazer serviço, sem ter água para lavar uma roupa. Quem tem criança está sofrendo muito. Quem tem idoso em casa está sofrendo muito. E quando chega a água, já é na madrugada, a água é marrom, não dá para tomar. Tem que estar comprando água para beber. Então, os políticos não investem. A gente paga imposto, paga tudo direitinho. A conta de água não abaixa o valor. A gente tem que pagar o mesmo ou mais, porém não tem água. Por isso, inclusive, que a gente diz que o governador do estado, Gerardo Alckmin, cometeu o crime de estelionato eleitoral. Porque ele anunciou categoricamente que não faltaria água no estado. E é justamente isso que está acontecendo já há meses. Tanto em Campinas, tem regiões aqui da RMC que estão, desde o ano passado, sem água. A outra questão é o uso da água da indústria. Mais de 70% da água é usada pela indústria. Nós precisamos discutir com as indústrias e criar novas bases do uso de água. Como o reuso, como o processo de circuito fechado, de uso de água pelas indústrias. Nós não podemos tratar a água com esse descaso. Por isso, chegou a hora dessa roda começar. Um exemplo ontem. Ontem, na reunião do Condema. Certo? Nós batemos com um problema bastante concreto. De um loteamento que, por si, vai trazer cerca de 4 mil novos habitantes. E tanto a Sanasa quanto o sindicato, o Sindai, diziam que não existia problema de abastecimento. Quando nós checamos e exigimos que eles dissessem de onde viria a água, eles disseram que a água viria do Atibaia. Ora, o Atibaia está absolutamente seco. Então, isso é só um exemplo, certo? Do que o governo e do que os setores interessados na crise estão fazendo. Escondendo a realidade da população.